A Semana Santa é época de festejar com a família. É comum também nesse período viajar de carro para as cidades do interior ou mesmo para a zona rural. É momento de tranquilidade, mas para que tudo ocorra bem, o item não pode deixar de ser verificado. É aquela revisão do veículo. Primeiramente os itens de segurança, como suspensão, direção, sistema de freios. E num segundo momento a parte de óleo, a parte de filtros, para deixar o veículo em dias. Com segurança para o cliente poder viajar com a família dele. A revisão dos itens de segurança do veículo deve ser feita com alguns dias de antecedência. Pois caso haja algum item a ser substituído ou necessite reparos, o prazo não fica apertado. E não há o perigo de perder o dia programado para a viagem. O serviço de verificação sempre é muito rápido. Agora o serviço de correção, às vezes demora um pouquinho, às vezes leva uma manhã, uma tarde, às vezes até o dia inteiro, dependendo da quantidade de serviço que tem que fazer. É muito bom sempre estar verificando, verificando o vencimento do óleo do motor, qualquer barulhinho, qualquer... Porque é o seguinte, a gente sempre fala que o carro ali avisa. Então quando tem algum barulho, algum trelado, algum chiado, é bom sempre conferir. Porque assim como não pode ser nada, pode ser uma bobagem, pode ser uma coisa mais séria e pode se agravar. O momento é oportuno para boas ofertas. É o que fez esta empresa especializada no ramo. Ofertou promoções para segurar a clientela e conquistar novos clientes. Quem faz a revisão no veículo, ganha uma limpeza de bicos grátis. E é uma maneira de incentivar o nosso cliente a manter o veículo em dia, economizando combustível, emitindo menos poluente. Você gastando menos combustível, hoje em dia, o que você puder economizar é importante. Sim, durante esse período aumenta, como em todas as datas comemorativas. No período de férias, no período de Natal, Carnaval, Semana Santa, sempre há uma procura maior pelas revisões para a viagem.